Não poderia deixar de, se me permite, de falar, quanto a mim, no meio de todos, os amados Gensas do Brasil, Guxa Rua, com quem eu tive o privilégio de cantar, muita vez. Nos últimos anos de Guxa Rua, David Guxa Rua, eu cantei muita vez com ele e se dava um certo gozo de pensar, fico até apresado, mas é verdade. E cantei mais vezes com ele porque os outros iam cantar com ele e diziam o que era verdade, que ele era o melhor, que era o rei, que era o maior de todos, e ele, por vezes, não sabia o que havia a dizer, ficava a agradecer e eu não. Eu só fui um bocadinho terra à terra e então eu dizia-lhe, tu fostes, mas já não és, acabou-se, paciência, tudo acaba. Ele não concordava e então brigávamos, brigávamos, entre aspas, com respeito sempre, que é a coisa que eu gosto de usar, é o respeito, a cantar com o meu colega. Então, discutíamos a situação e uma vez estávamos no Areia das Fontinhas, só o Verde, se não estou enganado, e lá estava eu outra vez atravessado na frente dele, como era habitual. Lembro-me uma cantiga que lhe disse, que já vínhamos a discutir essa situação há bocado, e eu disse-lhe, essas tuas caravelas que tanto deram que falar, já não tem lembro, nem velas, tu tens é que ancorar. Isto tinha na sequência que vínhamos a discutir há bocado, o Verdeiro está à rua, etc. E ele responde-lhe, mestre da cantiga, ele responde-lhe assim, essas minhas caravelas que honraram Portugal, são parecidas com aquelas de Pedro Álvares Cabral. Agora não vou dizer mais nenhuma minha, vou dizer três ou quatro dele, como lembro, o dia que ele deu a mão à palmatória, é verdade, tens razão, já acabei. Começo a por dizer uma que é. Já tive pona sacola a sair da casa em jejum, e pelo caminho dei desmola que eu não tinha nenhum. Os meus lábios ressequidos que tanto o povo cantou, já não cantam, tão gemidos, o meu tempo já passou, arribado a uma bengala a viver não sei porquê, se sou um mudo que não fala e um cego que não vê. Estas quadras que vos envoltam, eu as solto com empenho, são navios que transportam as misérias que eu tenho. Elas são brancas como lírios, duras como as verdades, coxas como os martírios, negras como as saudades. Isto é o que eu me lembro. Mas isto foi por aí fora, talvez uns dez minutos. Para mim foi muito bom. Outros colegas desta geração dele, o Anjo, o João Vital, que bem-me um atar e um despegão que foi uma coisa muito séria, que não dava uma pagada a ninguém. Não é o caso de agora, os velhos agora ajudam os mais novos, ainda bem. E eu estou muito contente porque esta nova geração apareceu, porque veio dar a continuação a esta cultura que é genuinamente nossa e ainda bem. E temos, sim senhor, boa continuação com bons improvisadores. Apareceu em um quarteto, do qual eu me prezo e fico muito contente de estaria aparecido. Dois terceirenses e dois georgenses. Estou a falar dos georgenses António Egidro e Bruno da Oliveira. E desceirenses, eu falo de Ulrico e Maria Clara. Que os desceirenses, e não só aqueles que gostam de cantinhos, eu falo até para a diáspora, façam caso destes pequenos que são os futuros cantadores dos Açores. Acho que hoje em dia estas juventudes, estes jovens que eu falei há um bocado, deviam pensar mais um bocadinho na plateia de quem em si próprios. Hoje que eu tinha uma noca neta, agora me esquece um dia disso, mas vamos. É claro que cada um puxa a obra da sua serrinha. Mas hoje nós estamos ali em cima e amanhã vamos contar para a Joana. Portanto, somos quase uma família. Enquanto as pessoas ficam, às vezes, discutindo em ti e a mim, cuida de ser educado, quer com as pessoas, quer com o teu companheiro, seja lá ele quem for. Eu nunca me esqueço. E o Manoel Caneta, que há tantos dias era assim que a se chamar. Maria Clara, Bruno Oliveira, António Isidro, Fábio Ulrico, vocês, na minha opinião, é que vão conduzir este barco das Cantigas, isto vai ficar nas mãos de vocês mais dia, menos dia. Ou sei lá que não, para que os outros que são mais velhos um bocadinho, já não falem de mim, estejam por aí com vocês. Para que vocês respeitem-se uns aos outros, porque há muita maneira de dizer obrigado. há o obrigado dito de maneira que não agradou, quer dizer obrigado. Mas se for dito com sentimentos, muito obrigado. O obrigado já é outro. Acho que me fiz entender. Respeitem-se, façam cantigas, agradem o público, mas, como eu disse há um bocado, durante o verão somos uma família, durante a época das cantigas. e eu gostaria que continuassem assim como foi até agora, uma família. Família dos cantadores. E à nossa gente, das ilhas todas, daquelas que gostam de cantigas, mas mais outra vez, mais mais é São Miguel de Terceira, São Josta me gosta, mas mais Terceira São Miguel. Deem palmas aos cantadores, mas comecem também a dar palmas à cantiga. Quando o rapaz, que serve uma cantiga bem feita, prestem atenção dele, palmas. Quando o outro rapaz, tratar mal o outro, mas com uma cantiga mal feita, não merece palmas. Portanto, isto é uma coisa nossa, e que devemos respeitar todos, aceitar todos, o sentido do amor, menos as asneiras, para que isto chegue ao lugar que nós todos gostávamos. Os cantadores hoje são uma espécie de embaixadores da cultura açoriana, por essa diáspora fora, para os nossos imigrantes, América, Canadá, até o Brasil também já está fazendo, o continente, onde eu já fui várias vezes, o que eu gostaria é que para além da cultura que levamos lá fora, através das cantigas, que respeitem esta cultura, porque ela é genuinamente nossa, segundo o que eu ouço. As cantigas do desafio, touradas à corda, danças do carnaval, porque eu soube até à data, se calhar alguém sabe mais do que eu sobre isso, mas para aquilo que eu sei até à data, é terceirense. E quem preza aquilo que é seu, só faz lei. Eu creio que, como disse há bocado, está no bom caminho, os cantadores novos que apareceram, estão fazendo o seu papel, quanto a mim, muito bem feito. O povo está a chamar por eles. Os outros dois, que são mais novos, na idade, falando eu dos que falei há bocado, o Lota, eu, o Galanta, os mais dos que apareceram, foi o André Pereira e o José Fernando. Mas creio que qualquer um deles tem lugar em qualquer canteria. Portanto, dividem isto por todos, não marginalizem ninguém e abracem esta cultura que é muito nossa, eu espero, por séculos. Não se pode tapar o sol com a canega, como vocês estão a dizer. E o Charrua era um playboy respeitador, mas qualquer mulher ele chamava a atenção. E ele estava a ter um convívio, com 80 anos, passava de um convívio, com determinada senhora, que eu não vou dizer quem, nem aonde, nem... Muitas vezes filhava escola e ia levá-la à casa da filha de Santa Bárbara, tal, tal, tal. Então, no tal dia, estávamos a cantar no recinto da praia, o sol, eu penso o que é. E ele estava a cantar para a tal senhora que ela estava lá. Ninguém sabia para que ele estava cantando, ele estava a dizer, se ele pudesse, eu dava-te as estrelas, eu dava-te o sol, eu dava-te a lua, não. E eu, ao lado dele, ia andando a ler o Padre de Santa Bárbara e ia dizendo, amém, cadáver, não sei o que é, amém. Não sei o que é, amém, não sei o que é, amém. 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 E filha Caria não é descrição, mas ajuda muito. E então, com um bocadinho de filha Caria, fui andando, andando e consegui atingir o meu objetivo. Para que as pessoas se percebessem para quem é que ele estava cantando. O gesto acompanha a palavra e eu fiz o meu gesto e tal e consegui. As pessoas pensaram a olhar que eu não sei o que é que a descoberta. Ai, não sei o que é. Eu recordo duas candidias. Uma, eu vou tratar mal e o responder, que ele disse assim. Eu bem sei que queres crescer e com vontade continuas, mas andastes a bater em portas, não eram tuas. Ora, toda a gente sabia que era recente o meu caso, toda a gente sabia e automaticamente as pessoas gostavam mesmo de franzir o nariz, mas alguns deram palmas, outros não, enfim. Eu fiquei ali um bocado atrapalhado, claro. Porque se me chamarem de ladrão, não me chateia porque ainda sou ladrão. Agora, se te chamarem de desvairado ou coisa que eu tenha feito, que foi o caso, me desvaneio, é verdade. A verdade dói, não é? Já é dura. Mas de repente, vem meio-dia, como é que o meu safado li? E a tal resposta que eu dei foi assim. Dei cambrelas, é verdade. Muito parecidas com as tuas. Mas parei a meia-da-idade e tu ainda continuas. E eu vi que ele via que estava lá ruim, se calhar era discreto, na descrição de forma comum. Ele via que tinha o pássaro na mão e ele tão discretamente ele diz-me assim. És galão da minha farda. És farol da minha luz. És o meu anjo da guarda que me guia até Jesus e acabou a dizer que só foi. São coisas que marcam e que nunca mais se esquecem e ainda bem. Mas não é fácil de responder. Eu vou-lhe dar um exemplo. Fui entrevistado uma vez no álcool de Dangra. É mais um pessoal. O Sr. Martins do Carmo tinha um programa à quinta-feira que era Vamos Falar de Cultura, era o título. E entre os tonos, e então perguntou-se à rua qual tinha sido o cantador do passado. E o cantador presente, como mais o impressionou. Ele disse aos senhores aqui de Parque, Eu sei qual foi e sei qual é, mas nadivo. E o Sr. Martins do Carmo disse-lhe, Ó Sr. José, no que diz respeito ao presente, compreendo que não queira marginalizar ninguém, mas do passado os mortos não o falam. Então os senhores vão responder, ó Sr., ó digníssimo e altamente preparado Doutor. Foi assim que ele diz. Eu respeito tanto um vivo como a memória da morte. É que eu gosto da comodinha. A pergunta que o Sr. Fernando faz, O futuro é despretenso, como se costuma dizer. Mas também temos os nossos palpites, não é? Como eu disse há pouco, estes jovens que apareciam agora, eu falei nos dois que têm sido mais rodados, mas há outros. Antes deles apareciam os nossos amigos deles e eu, acabei de dar outra dinâmica, até obrigou-me a ler mais uma coisinha, porque ele vinha com outra cultura e a gente se não quisesse apanhar um convoy, tínhamos que acompanhá-lo. Foi uma majalia, depois, é claro, os mais velhos, o Luís Carlos já não canta, eu ainda vou andando por aí, o tio João Anjo, agora vamos cantar amanhã, a canada de lenho, mas também está a dizer adeus. E se cá vem os velhos e eu, o António Mota, que é mais novo que eu, o Galanta também deixou, porque a gente sabe, esses pequenos já não daram uma força a isto, para a continuação. Eu penso que, ultimamente, a nossa gente tem aderido, de uma maneira espantosa, às cantarias, que respondem, em vez de eu responder, as pessoas estão a responder, por sua presença, à pergunta que o senhor me fez. Até de inverno, tenha visto cantarias aí, quase todos os filhos de salão. Tenho a finalidade para engarear fundos, ou por um motivo qualquer, mas é que estes salões têm, praticamente quase todos têm sido, chegam-se. Há anos para trás, mesmo no tempo do Charrua, eu creio que também há uma explicação, não havia carros para as pessoas se deslocarem com facilidade, como há agora, mas eu fiz quatro ou cinco cantarias, ou mais, não posso precisar, também para fins lucrativos, onde o Charrua estava, e, como eu lembro, nem todas as casas estavam passadas. E agora, ao contrário, tem casas até que não levo, não as consegue. Portanto, por aquilo que eu tenho visto atualmente, a cantaria está só guardada para o futuro, por décadas e décadas. E décadas, é o que eu penso. Foi uma história triste, mas foi um momento marcante das minhas cantigas ao desafio, não só. É que se me perguntarem como é que aconteceu o que aconteceu, eu não sei dizer. Eu vou contar com muito gosto. A pessoa que faleceu chamava-se José Luís Lourense, que, principalmente os descerenses, todos conheciam. Eu não quero pôr ninguém atrás dele, nem à frente, mas, na minha opinião, foi um dos melhores pecadores de aula da terra que passasse, talvez, pelos Açores, na época dele, da geração dele. E morreu num acidente, e fizeram-lhe uma homenagem no teatro tangarense. Penso que, promovido pelo Paulo Dias, que, na altura, fazia parte do programa do Açores, não sei bem. Não está em causa isso. Eu sei que fui convidado para ir lá fazer umas cantigas à homenagem que lhe fizeram. Era o António Mota, o José Elisio e eu, por esta ordem, como eu estou a descrever. Mota, Elisio e eu. Mas vou confessar aqui uma coisa, que pode muita gente não saber, o cigarro faz muita falta. Eu, quando vou cantar um recinto fechado, perdo uma porcentagem grande pela falta da nicotina. Nicotina não tem ninguém, principalmente assim, em público. Faz muita falta. Já não se fumava, na altura, em recintos fechados. O pano de fundo era um póster gigante, onde estava José Luís com a Gilda. e automaticamente eu senti-me, não sei explicar para sempre, que ele estava ao dia de cá para mim, que ele tocou para mim, centenas de vidros. Éramos muito amigos, enfrentámos a casa de um do outro, temos os mesmos amigos. Outra, outro para o Norte, que também mexeu comigo, para além da falta de cigarro, e este que acabei de dizer, no pano de fundo, foi apagar os luzes do teatro ingresso, e ficaram os holofotes a focar a gente. Ora, eu deixei de ver as pessoas para quem estava a olhar. Resultado, para quem sabe o que são cantigas no desafio, aquilo é uma conversa arrimada, mas como o tema era a morte de um amigo, durante o tempo de viola, que nos deixou, portanto o tema era aquele, e não tinha que esperar para os meus amigos acabarem as cantigas dele, e eu fazer a minha. Automaticamente, quando o Mota começou a fazer a cantiga dele, eu construí a minha. O Mota está à meio da cantiga dele, mais ou menos, que era um quadro que estávamos a fazer, e não sei o que é que se passou, porque a cantiga que ele tinha construído, foi-se embora. Mas ainda tenho tempo para recordar, para lembrar, só que o Mota acaba, a cantiga nasceu aqui, a introdução das violas, começa a ver e a cantiga nasceu. Ainda hoje não sei como é que ela era. Acontece que, eu fiquei nervoso, as pernas começaram a tremer, e até disse, oh meu Deus, não deixes que isso me aconteça, que nunca me aconteceu. Mas a cantiga nasceu. E o tempo que eu levei, o tempo que eu perdi, à procura dela, não tive tempo para fazer outra. Hoje já acaba de cantar, há novamente a introdução das violas, e eu tinha que cantar. E cantei, e entrei no tempo exato, e a cantiga que eu disse foi assim. Dizem que os mortos não o falam, mas quem o pode provar? Quem sabe se as bocas se calam para a alma poder falar. E eu não tinha nada. Portanto, que explicação é que eu posso dar? Como é que eu consegui dizer o que afinal acho que estava indito? mediante o tema que estava passando, recordo até que o teatro ingresso deu uma salva de palmas à cantiga, e nisso que eu pude dizer obrigado, porque eu estava tão nervoso, fiquei sem palavras. Eu sou romântico, por natureza. e se tiver um companheiro que me acompanhe dentro desse tema, eu tento fazer das quadras o melhor que posso, transportar nelas alguma poesia, que eu sou grande, admirador da poesia, e nós somos conhecidos como poetas populares, eu sei que a Cantigas não tem nada de poetas, não tem poesia, tem a sequência, tem a rima, tem a métrica, sim senhor, mas a poesia é descrever algo que a alma sente, por palavras indiretas. e eu tento fazer o melhor que posso dentro desse tema, porque é daquilo que eu gosto, é a resposta que eu dou. Se for para discutir, discutir um tema qualquer, discutir entre aspas, porque nunca faltei respeito a ninguém, já não posso falar a dizer assim de todos, só para discutir um tema, teimando, eu posso não ter razão, mas nunca dou uma apalmatória, já aconteceu, a teimar, coisas que eu não tinha a certeza, mas algo entendo ao fim, mantendo a minha tese, puxando a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer, e torna-se bonito no fim, mesmo que, porque no fundo, a plateia que está lá fora, 50% estão de acordo com ele, e 50% estão de acordo com as coisas, e custar um desafio, se aquilo é uma conversa de nada, eu só fico satisfeito, quando acabar um desafio, se o povo gostou, mas o trabalho foi dos dois. Agora, se eu for para ali a armada, é maior que o outro, não deixo cantar, às tantas nem ele canta, nem eu, e estragou-se a conversa, a tal conversa de nada. Portanto, eu acho que aquilo é, todos devem entender, como os jogadores de futebol, discutem, dão pontapés uns nos outros, mas já que lá fora são todos amigos, e assim é que deve ser. Os jogadores podem ser menos importantes para a plateia, para nós não. É verdade que quem vai a uma canteria, a pergunta é quem é que vai cantar, geralmente nunca perguntam quem é que vai tocar, para quem está lá fora, para a maior parte das pessoas que estão a ouvir, se o José, o Manuel ou o Francisco esteja a tocar, desde esteja a tocar direitinho, para eles é igual. Para a gente não, para eles é só para mim. Uma boa viola e um bom violão, a tocar para eu cantar, eu não quero exagerar, mas tenho 50% da inspiração. A partir de ver que sei quem é que está tocando e como é que está tocando, despreocupe-me com a viola, sei que estou bem acompanhado. É muito importante, muito importante, os bons tocadores atrás da gente, muito importante. Eu não vou mencionar não os dois livros, mas temos hoje muitos bons tocadores, alguns já com alguma idade, esse eu posso dizer que o Sr. Armando, eu gosto muito daquela homem, portanto não tinha deixado de agradecer aqui, porque se for preciso é livre, seja lá quando for, mesmo sem dinheiro, está sempre pronto, isso é de agradecer. Os outros são todos mais novos que ele, tem uns com mais habilidade, outros com menos habilidade, mas temos muito bons tocadores, muito bons tocadores. Isso é muito importante para quem canta. eu digo para mim que eu a conheci-te, mas naturalmente para os outros deve ser a mesma coisa. Houve uma altura aí, em que eu rezava muito ouvir, por vezes, alguns dos meus colegas atrás, eu fingi que não estava a ouvir, a perguntar porque é que não cantavam comigo. na altura, pronto, apareciam ao passo mais novos, não era muito, mas menos 10, 15, 20 anos que eu, e como eu estava, digamos, no olhar das pessoas, nas minhas cantigas, estava, digamos, no auge, não gosto de dizer essa palavra, não me ocorre outra agora. isso dava-me um prazer imenso. Eu nunca metia a organizar uma conteria o José Váquio João, o Manuel Váquio Francisco, nunca metia isso. Afastava-me, deixava-me, se a comissão é que dissesse, ok, se deixasse a nossa conta, nunca dizia nada. Mas lá resolviam, a senhora está a minha vez, a cantar com o Manuel Váquio João. Claro que eu sei, com quem é que posso fazer um trabalho melhor. O Sr. Fernando, desculpe, mas Deus me livre se eu ia citar nomes aqui. Não, não cito. Para mim são todos colegas, são todos bons, faz o que pode, amigos nem todos, mas colegas são todos. O António Mota, de quem eu despeço pela minha universidade e ele a mim, somos amigos, companheiros, andámos juntos para associações de todos, Américas, Canadáes. Eu penso que tivemos um ou dois desafios que quando acabássemos a gente dissesse-nos, não gostei. Independentemente das cantigas, mas sim daquilo estamos a falar, da comunhão, da conversa armada. fizemos um bom trabalho. Gosto de cantar com ele. Mais tarde, quando a pastora já lhes eu, como eu disse ao quadro, trazia uma bagagem diferente, tem curso superior, primeiro cantador até à data dele, com curso superior, foi ele, trazia outra bagagem, mas eu gostava muito de cantar com ele. Estou aqui a confessar-me um bocado. Quando as comissões liberavam que eu ia cantar com os deles, eu ficava satisfeito. Nunca divulguei isto, nunca disse nada. Mas ficava porque, lá estava, está a conversa armada, ele puxava para mim, e eu puxava para ele. e fizemos alguns desafios. Eu sei, eu já ouvi também dizer, numa entrevista, que os cantadores que brigavam mais eram as duas. E era verdade. Obrigado, entras, por sempre, dentro do máximo de respeito. O Galanta, era um colega que fez-me uma falta um dono, com um grande sentido de humor, sempre disposto. Destes novos, a parecer depois mais tarde, o Helder Pereira, excelente pessoa, parceiro, responsável, o José Fernando, que trabalha na Câmara do Pereira, que toda a gente conhece. Qualquer deles, são pessoas que eu acho que podem dar, podem ajudar. Quando eu, como disse há um bocado, para mim já não faltam muitos, são essas pessoas, esses dois, e mais os eles e eu, que podem, conduzir, estes pequenos novos, que apareceram. Eles precisam uns dos outros, os novos dos velhos, e os velhos dos novos. Só assim, teremos futuramente, cantoria. Agradeço imenso ao senhor Fernando Pereira, que veio da praia, do propósito aqui, estamos nos estudos da RTP. Eu tinha um convite para vir aqui, para fazer uma pequena entrevista, com a Ana Margarida, Rosa Margarida, não é? e disse ao senhor Fernando, e ele apareceu aqui, para-me fazer esta surpresa. Muito obrigado. Tchau.